Mas eu me sinto muito abençoado, muito amado pelos irmãos, me sinto muito bem recebido e estou muito feliz de estar com os irmãos aqui, viu? Eu já falei uma vez aqui, bom é louvar na sua própria congregação. Isso é honroso e eu me sinto mais do que honrado. E os irmãos possam se sentir abraçados por mim também, amém? Vamos adorar que o que viemos fazer essa noite pode soltar, abençoado. Glória a Deus, Senhor Deus, abençoado os abençoados, os líderes, os teatros, em nome de Jesus, os auxiliares, e as irmãs da fé que nós possamos sofrer uma parte dessa honra. Amém? Amém, Deus! Quero me avisar que no meio do povo existem três moços que não se gostaram. E quem não quiser morrerá na fornalha, pois a minha ordem tem que acatar. Vocês obedeçam o povo animados, e quem é o Deus que puder alivar? Eu imagino que os três tentam pensar. Nós somos crentes, somos valentes, não temos medo do fogo atento. Pois a em nós, o fogo aquecido, vem mais quente que o vulcão. Se Deus livrar, o amor amor, e se não livrar, o amor amor, e se não livrar, o amor amor. Saiba que nossos joelhos, eles não se dobrarão. Não é o Deus que não é o Deus, é a Sadáquia, Sadáquia, Abidimeiros. Três jovens além, cheios de Deus, e não se é boa na rede, é o Deus. E daquela batalha nem ocorreu, pois o crente que é mercuriano na graça, adora na bondança, mas também na prova. Não é o crente malvado que sofreu e pede, mas na hora da luta ele nunca adora. Pois o crente sincero diante de Deus, não se importa só porque todo mundo está. Ele não é todo mundo, ele é escolhido, e por isso que o pé continua a brincadeira. Está sendo obrigado, mas continua o marido. Perseguindo o marido. Está desprezado o marido. É de pé que a igreja vence, é de pé, é de pé que Jesus se faz presente, é de pé, é de pé. É de pé que você vence, é de pé, é de pé, é de pé que o crente vence, é de pé, é de pé, é de pé que a igreja vence, é de pé, é de pé. E o povo de Deus vence. Sabe até triggered, sabe que o coração. Se você vive, é de pé que o desejo vence, é de pé que o desejo vence, é de pé que o desejo vence.